Música Aí a gente já vê os jogadores prontos para subirem ao gramado Tá tudo pronto, a bola vai rolar e que alegria Que você, telespectador da TV Esporte Interativo Sempre em rede aqui com a NGT Que alegria que nós temos ao levar para você mais um grande clássico do futebol mundial Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Abriu bola errada Botou na frente, ganhou do primeiro Um toque de cabeça A bola passou, foi direto a linha de fundo Você já imaginou que a camisa do Cristiano Ronaldo Desfilar com a camisa do Cristiano Ronaldo aí pela vizinhança Não fique na imaginação não Confira isso e muito mais em www.shop123.com.br Agora você tem onde comprar Ah, isso é falta Isso é falta Ele pula, faz uma cena Mas a falta aconteceu Sempre com velocidade Olha aí, o passe errado com muita força Conseguiu sair bem Vem o corte da zaga Vai começar tudo Aqui atrás E nós vamos chegando já Quase 15 minutos 15 agora Nesse primeiro tempo Já está na hora de entrar no jogo É Laika Que grande jogo Trabalha a bola aqui pela direita Fica um jogo aberto Fica um jogo Laika Domingo aqui atrás Tenta sair jogando na boa Coloca a bola na frente Vem bola cruzada pra área Ih, rapaz Pisou na bola Vem a pancada Espalma a mandalinha de fundo Vem levantamento pra área Vem a bola aqui Projetor defensivo Trabalha a bola lá pela esquerda Olha o levantamento Tá mostrando que não é só nome não, né André? Não, não é só nome não É bom goleiro Procura alguém desmarcado Alguém livre Trabalha a bola pela direita Trabalha a bola lá pela direita Tem levantamento Olha o cruzamento pro meio da área Quem é que chega? Olha aí, olha aí o contra-ataque Ao vivo pra vocês as emoções Do maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta Ah, isso é falta Isso é falta Ele pula Faz uma cena Mas a falta aconteceu Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes Afobados Como aquele ali O cara deu um passe pra frente E não deu em nada Daqui a pouco no intervalo interativo Tem Roma e Juve Os melhores momentos desse Também grande clássico do futebol mundial E posso adiantar que foi um jogaço Foi mesmo O Totti acabou com o jogo Coloca a bola na frente Bem no desarme lá atrás Probeu pra cortar lá atrás E a falta tá marcada E aí o fim de papo O árbitro do jogo tá tão entusiasmado Com o nosso intervalo interativo Vamos então pro segundo tempo de jogo Muitas emoções pra você No melhor futebol do mundo Bola, bola Vamos pros 45 minutos decisivos Ao vivo pra vocês As emoções Do maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta Olha que contra-ataque Ainda vem a pancada Bolaço Gol Agora sim Tem que fazer Ainda mais essa bola rodar Com calma Pra não ficar errando o passe de bobeira Tá jogando demais Olha o que ele tá fazendo Amigo Faz bem o giro Um corte da zaga Foi fácil o corte da zaga E toma ele contra-ataque Faz bem o giro Tirou lá e pra escanteio O jogo é muito bom Bota a bala lá dentro E o gol contra É um grande clássico do futebol mundial E a falta marcada É tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo Vai continuar o mesmo Bateu Na zaga Olha o cruzamento Pro meio da área Quem é que chega? Coloca a velocidade Jogou lá pra correria Pra apostar a corrida Vai ficar apenas O tiro de meta Vai passar aí jogando lá pela direita Tem levantamento pra área Tem levantamento pra área De um lado e do outro Falta marcada Já tenta ligar rápido contra-golpe Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria Tem espaço pra trabalhar É... Tudo... É... Na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Corte da zaga Foi fácil o corte da zaga Se manda pro campo de ataque Coloca a bola na frente E domina a bola lá pela esquerda É de um lado e de outro Bola bateu na zaga Bola bateu na zaga Levantamento pra área Vai pintar Vai pintar Veio o corte da zaga lá atrás Ainda vem a pancada Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu o escanteio Olha o cruzamento pro meio da área GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai sobrar a bola Linha de lado Fez bem o corte Fez bem o corte E a falta tá marcada Cruzamento pra área Levanta os braços do árbitro E a bola Fozamento pro meio da zaga Obrigado.